Bom, Carol, realmente foi um desafio que eu aceitei, sobretudo porque eu acredito nesse trabalho que a gente iniciou aqui em Balsas. Como eu sempre falo, uma nova política, uma política desenvolvimentista, do bem, que além de aplicar as políticas públicas para aqueles que mais precisam, a gente cria oportunidades também, a gente desenvolve. E foi com esse desafio, com essa missão, com essa visão inspiradora de política que o nosso prefeito Eric deixou marcas, não só na cidade de Balsas, mas no sul do Maranhão e em todo o Maranhão. Eu aceitei esse desafio porque eu sei que essa política faz a diferença na vida de muitas pessoas. Ela realmente transforma a vida das pessoas, como a gente provou aqui na cidade de Balsas. E agora a gente vai plantar essa semente também no Maranhão e lutar muito por esse Maranhão, mas principalmente também pela região sul do Maranhão, que com certeza é a região que me deu essa vitória esmagadora, foi a nossa região sul do Maranhão. Doutora Viviane, aqui no município de Balsas tinham três candidatos a deputada estadual aqui do município concorrendo. Para você, o que foi ontem? Poder passar por todo esse momento, a apreensividade, aquela expectativa, na apuração dos votos, tendo em vista que três candidatos aí percorrendo todo o sul do Maranhão, principalmente, para poder estar ganhando a conquista, a confiança das pessoas aqui do Maranhão para poder chegar ao momento que você chegou hoje. Na realidade, aqui tinham seis candidatos, tinha eu, tinha o vereador Alain, tinha a Andréa, que sempre é votada na cidade, tinha a Deusilene Barros, tinha o Chico Coelho e tinha o Caneta Azul. A gente tinha praticamente seis candidatos da terra, digamos que são votados aqui em Balsas, uns que moram aqui, outros que geralmente têm história política aqui, mas o povo de Balsas entendeu que a representatividade deveria ser do trabalho, a representatividade deveria ser de quem já comprovou o trabalho, a representatividade aqui de Balsas e região deveria ser dada para quem representa, quem está ao lado desse prefeito que tanto transformou essa cidade, porque a gente sabe que alguns desses candidatos aí, uns entram só de brincadeira, outros entram para atrapalhar, com certeza, se estivessem sido eleitos, iriam atrapalhar a gestão do doutor Eric, entram para fazer, digamos, uma política adversária municipal. Então foi muito bom, o povo entendeu, nossa região entendeu e eu acredito que eu tenho essa cadeira, mas com certeza o prefeito da cidade polo da região, que tem tanto feito por Balsas e que reflete na região, tem uma cadeira legítima também na Assembleia e isso nos fortalece muito em Balsas e região. E o que foi para a doutora Viviane ao final da apuração dos votos chegar a ter aquela quantidade de votos, que a gente estava conversando aqui com as outras pessoas que acompanharam todo esse percurso, não imaginavam ter toda essa quantidade e ficar em uma boa posição aí entre os deputados estaduais? Pois é, 49.202 votos, segundo lugar no partido, décimo quarto lugar geral de 42 vagas. Realmente foi uma surpresa, assim, a gente sabia que ganharia, mas não tão bem, por quê? Porque às vezes quando você não é conhecida ainda na política, às vezes lá fora, em outras cidades que não sejam aqui da nossa região, eu nunca tinha me lançado a nenhum cargo político, as pessoas, será que ela ganha? Ah, mas ela não é nada ainda, politicamente falando. Só aqui em Balsas que as pessoas sabiam que eu era primeira dama, fui secretária, mas nas outras cidades poucas pessoas sabiam e muitas vezes não acreditavam. Então é muito difícil você conquistar voto a primeira vez quando ainda você não tem o cargo eletivo. Mas Deus permitiu essa vitória, o povo acreditou, o sul do Maranhão, assim, surpreendeu demais. Eu tenho muita gratidão por todas as cidades do sul do Maranhão, onde praticamente eles me deram o dobro, o triplo da votação que geralmente dão. Foi votação recorde em quase todas as cidades do sul do Maranhão. Então é gratidão e dizer que, como disseram, sou boa de voto, porque entrar assim pela primeira vez, Carol, e como eu já falei, nessas condições, né, e alcançar o que eu alcancei, tenho que ter muita gratidão a Deus e a todos aqueles 49.202 votos que confiaram em mim. E agora, como o que a deputada estadual, doutora Viviane, tem a dizer, as pessoas aqui do município de Balsas, do sul do Maranhão, do estado do Maranhão, agora já eleita. Então, Carol, é muita responsabilidade. Vocês sabem o trabalho sério que foi feito aqui na cidade de Balsas. não pode ser diferente agora. Tem que ser a responsabilidade aumentada. Agora a gente tem que levar esse trabalho, lutar pelo nosso sul do Maranhão, ser presente nessa região, né, a gente é muito carente da presença verdadeira de um deputado para sentir de perto os problemas da nossa região. E eu tenho muita experiência em projetos, sobretudo os sociais, na área da saúde também, que eu sou da saúde, participava, dava muitas ideias para o Eric. E eu quero levar segurança, causa de segurança, né, eu acredito que a gente vai conseguir também, tendo uma deputada daqui da cidade, a gente vai investir nisso porque segurança pertence ao estado. Nós vamos conseguir fazer muito, é como eu sempre falei, é só fazer a política com seriedade, com responsabilidade, e essa responsabilidade está pesando muito em mim, tanto por essa votação, como também porque eu levo o nome do Eric agora para o Maranhão. Com certeza o Eric é minha maior inspiração política e com certeza eu só tenho essa representatividade, eu só tive essa confiança devido à grande administração que ele fez aqui na cidade de Balsas. Então nós vamos honrar e ele vai estar ao meu lado para a gente fazer esse trabalho sério agora por todo o Maranhão.